No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês seis modelos de vestidos que são maravilhosos e que vão te ajudar a disfarçar aquela barriguinha indesejada. Este é o canal Sua Saia com Estilo, o canal dedicado para mulheres que amam saias e vestidos ou que somente usam saias e vestidos. É importante dizer que não tem problema nenhum você querer disfarçar uma região do corpo ou outra, isso não significa que você não se ame, não se goste e não esteja com a boa autoestima. É absolutamente normal você querer disfarçar essa região porque tem dias que você pode estar se sentindo mais incomodada, tem dia que você pode estar um pouquinho mais inchada e isso pode te incomodar naquele dia ou outro. Então, você pode usar essa dica mesmo que você esteja em forma, porque vai sempre vai ter um dia ou outro que a sua barriguinha pode estar um pouco inchada. Ou também, tem a barriguinha um pouquinho saliente e você queira disfarçar, caso isso te incomode, é claro. Antes de passar os modelos pra vocês, eu vou dar algumas dicas que são bem importantes. Vou passar umas dicas e logo em seguida eu passo os modelos de vestidos. Uma primeira coisa bem importante, você quer disfarçar? Então, você não vai usar um número muito maior na tentativa de esconder, porque isso acaba adicionando volume visualmente falando. Não use muito apertado, porque o oposto também não é bom. Porque todas as roupas que são apertadas ou que marcam o corpo, elas servem pra realçar. Realçar o que? Se você tiver demais, vai aparecer que você tem demais. Se você tiver de menos, vai aparecer que você tem de menos. Pra isso que serve a roupa apertada, pra realçar aquela região. Então, se você quer esconder ou disfarçar, você evite roupas apertadas. Não use cinto apertado demais. Às vezes, você na tentativa de tentar esconder a barriguinha, vai lá e coloca o cinto muito apertado. Isso fica ruim e ainda realça ainda mais. Porque quando você senta ou se movimenta, vai evidenciar ainda mais essa região. Então, se você vai usar um cinto, você tem que usar o cinto na medida certa. Não use o cinto apertado, principalmente se for aqueles de elástico. Evite batas ou vestidos, aqueles que tem um recorte, logo abaixo do seio. E que vão abrindo depois. Porque esse modelo é um modelo lindo, maravilhoso, mas não pra disfarçar a barriga. Porque vai dar a impressão que você tem barriga, é ainda maior. Ou vai dar a impressão que você tá grávida. Então, evite esses modelos. Agora, quem não tem barriga, não tem problema com isso, daí pode usar tranquilo. Só lembrando que você precisa se conhecer, conhecer o seu tipo de corpo e ver qual é o seu gosto pessoal. Aqui eu vou elencar seis modelos de vestidos, mas não significa que você tenha que ter todos. Você tem que escolher aquele que se encaixa melhor com o seu gosto, com a sua preferência e o que é melhor. Com o seu biotipo. Dificilmente todos esses modelos vão ficar legal para a mesma pessoa. Mesmo porque nós não somos iguais. Então, você tem que escolher aquele que se adapta melhor ao teu estilo. Agora que eu passei essas dicas gerais, vamos lá para os vestidos. A primeira opção seriam vestidos com babados na região do ombro. Ou, se você tem um ombro muito largo e não gosta de chamar atenção nessa região, você vai colocar, então, os babados na região debaixo do vestido. O segredo é chamar atenção para outras regiões do corpo e não para a barriga. Assim, você está chamando atenção ou para os babados. Então, você vai evitar babado, claro, na região da cintura. Você vai colocar babados na região do ombro ou do joelho para baixo, do quadril para baixo. Para chamar atenção para outra região. Uma segunda opção de vestido seriam os vestidos de manga bufante, para quem gosta. Você pode utilizar porque também você vai chamar atenção para os ombros, para as mangas. E assim, você disfarça a outra região. A manga bufante é, geralmente, uma excelente opção. Ainda mais que, geralmente, os vestidos de manga bufante, eles tendem a ser um tanto quanto mais acinturados. E um tanto quanto já um modelo que favoreça para não ficar tão descompensado as proporções entre a parte superior e a inferior. Quem deve evitar muito o volume do ombro são as mulheres também, que têm o corpo triângulo invertido. Quem tem o corpo triangular vai amar esses modelos e pode fazer uso deles. Modelo número 3. Aqui são aqueles vestidos do formato de A. Eles não são, eles são mais retos, não são colados ao corpo, mas também não são muito largos. Porque se forem muito largos, acaba adicionando o volume indesejado. Esses modelos do tipo A, um pouquinho, talvez com um pouquinho de frasido, com um pouquinho de prega, bem sutil. Os vestidos em corte A, podendo eles serem retos, ou aqueles com algum recorte na cintura, colocando um pouquinho mais de franzido, franzidos ou preguinhas sutis ali na região abdominal, justamente para ajudar a disfarçar. Essas preguinhas e franzidos precisam ser bem delicados, para realmente ajudar a disfarçar sem criar volume adicional. Ainda dentro do modelo em A, eu vou colocar os vestidos Evazê. Porque se os vestidos Evazê, independente do modelo, eles vão abrindo do quadril ou da cintura para baixo. Isso é excelente, não vai marcar a barriga. Se você usa um vestido reto e bem justo, todo mundo vai ver onde começa, onde termina e qual é o tamanho da sua barriguinha. Agora, se você usa um modelo em A, como ele vai abrindo da cintura ou do quadril para baixo, em formato de A, não vai estar justo ali na barriga. E isso vai ajudar a disfarçar bastante a sua barriguinha. O vestido número quatro são os vestidos assimétricos. A simetria pode ser uma excelente opção para quem quer disfarçar, seja na qual for a parte do corpo. Mas agora, vamos focar na região abdominal. Porque se você usa um vestido com detalhe no ombro, ou com uma simetria no ombro, com uma simetria na manga, uma simetria no decote, ou mesmo uma simetria no formato da barra ou recorte do modelo, isso vai chamar a atenção para a simetria e não para a sua barriguinha. Então, o segredo aqui é usar roupas que tenham foco em chamar a atenção em outra parte que esteja bem longe de onde você quer esconder. Vestido número cinco, vestido shimise. São esses vestidos que eles parecem uma camisa. Eles são maravilhosos. Eu acredito que eles ficam lindos para qualquer tipo de corpo. Você apenas precisa acertar um modelo que tenha um bom caimento, que seja o tamanho adequado para você. Geralmente, os vestidos shimise, você acaba utilizando com uma amarração na cintura. Podendo ser um cinto, aquilo não pode ser cinto apertado. Ou, geralmente, pode vir com uma faixinha. Essa faixinha, você, do próprio tecido, o que é maravilhoso, prefira esses, eu também sempre prefiro esse. Porque você vai marcar a cintura no lugar que você gosta que seja marcada a sua cintura. Ele vai deixar esse do afofadinho na cintura, porque, geralmente, o corte é mais reto. E você vai marcar a cintura com a faixa do próprio vestido ou com o cinto. E você, o segredo é deixar afofadinho. Esse afofadinho vai ajudar, sim, a disfarçar a sua barriga. E esse é um vestido lindo, maravilhoso, que você pode fazer looks dos casuais aos clássicos. Usar esse vestido em quase todas as situações. Porque fica maravilhoso. Daí, vai depender da estampa e do tecido. Geralmente, qualquer tipo de corpo, qualquer tipo de mulher, vai ficar linda num vestido como este. Agora, deixando o melhor de todos os vestidos, que combina para todos os formatos de corpo, é, sem dúvida, o vestido transpassado. Ele modela o corpo sem deixar vulgar, sem deixar exagerado. Esse é o modelo, assim, que também vai ficar bom para todos os tipos e formatos de corpo. Daí, você vai ter que encontrar o modelo que seja adequado para você e para o teu gosto. Ele super combina e fica maravilhoso. E é o vestido que mais é eficiente quando se fala em disfarçar a região abdominal. Além de não criar volume, ele deixa o teu look acinturado. Ele fica simplesmente maravilhoso. Então, é isso. Espero ter ajudado vocês aí com essa questão um pouquinho delicada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Siga também sua saia com estilo no Instagram. Para acompanhar looks de inspirações. E aí Se você gostou do vídeo Clica no gostei, compartilhe com as amigas Ative as notificações para ser avisada quando sair vídeos novos Não deixe de se inscrever no canal Assim você ajuda o canal a crescer Obrigada por sua atenção Obrigada por assistir o vídeo até aqui Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser